Opa meu povo, como é que vocês estão nesta quinta-feira 17 de março de 2022? Por aqui tudo na paz de Jesus, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Nadir Araújo e aqui neste canal trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso e mutual com o nosso foco lá no Egitão lembrando que vocês podem participar aqui deste canal, enviando sua história através de nadiraraújo.com ou por carta pela caixa postal 031 755500000 Brasil não esqueçam da tarefinha de casa, inscrevam-se no canal, ativem o sininho das notificações curtem, comentem, compartilhem, façam toda a zoada para que o Youtube entenda que você tem interesse aqui e enviem para vocês tudo o que é postado por aqui bom, hoje atendendo a pedidos eu vou comentar sobre um caso que o Brasil inteiro está comentando ninguém fala em outra coisa aqui que não seja isso que é o que? a mulher que traiu o marido, só que ela não só traiu o marido não ela traiu o marido como mendigo, tá? é, pois é, sobre isso aí que nós vamos falar hoje eu não vou botar aqui os áudios, os vídeos e afins e afins e afins porque vocês já devem ter visto aí nos canais de notícias então para não ficar repetitivo, eu vou só dar a minha opinião sobre o caso no resumão, né, para de repente quem não acompanhou a história ainda o que foi que ocorreu? a mulher estava fazendo uma resolva de caridade, né, dos moradores de rua e aí, primeiro ela foi com a sogra e a filha e aí foi fazer caridade para um morador de rua e fez lá caridade e deu uma bíblia rosa para um morador de rua que era a bíblia que o marido tinha dado e o morador pediu, de rua pediu, ela deu aí o morador de rua pediu um beijo o morador de rua pediu um beijo e aí ela deu um beijo pior, na frente da sogra e na frente da filha, tá? e aí depois o morador de rua disse a ela que ela deixasse a sogra e a filha para lá e que fosse se encontrar com ele sozinha sozinha e aí ela foi e aí daqui a pouco o marido olhou assim para o tempo e disse, rapaz, cadê a minha mulher? a minha mulher, já era para ter voltado uma hora dessas cadê a mulher que a mulher não voltou? e aí uns dizem que ele se ajoelhou não sei aonde e fez uma oração Senhor, ilumina minha caminha e mostra onde é que a mulher estava outros dizem que ele falou com a mãe dele e a mãe dele disse que ela tinha ido na escola sei lá, não sei de onde porque assim, minha gente, aqui na internet as informações são milhares milhares e não tem como a gente comprovar qual é a informação verdadeira então assim, um fala uma coisa outro fala outra coisa e na essência, tu não tem como saber qual foi de fato real, oficial se ele se ajoelhou, sei lá onde orou, Senhor, mostra onde está a mulher e viu uma luz assim divina sobre ele, mostrou ou se ele falou com a sogra que deu informação mais ou menos de onde a mulher foi fazer a caridade e ele baseado na lógica foi lá bom, eu como sou uma pessoa meio cética não é que eu não acredito em Deus não é que eu não creia que Deus, não é isso não mas assim, eu sou mais pelo lado da lógica então eu fico com a parte que ele falou com a mãe e que a mãe falou, fulano foi fazer a caridade em tal rua, em tal canto e ele usou a lógica e baseado na lógica ele foi lá eu acredito mais nessa parte aí tá? não que Deus não possa ter revelado a ele não, mas não mas assim, Deus é para as causas impossíveis as possíveis a gente vai lá e faz enfim, o cara foi lá na rua tal chegou lá encontrou o carro da mulher e quando ele olhou para dentro o que é que estava lá? o mendigo peladão coisando com a mulher e aí o pau cantou acho que cantou até em árabe e ele deu um abraço bem forte lá no mendigo que ficou com as tatuagens na cara e foi aquele cabareto bem e aí eis a questão quem é o culpado? a mulher tá doida a mulher não tá doida ele é corno ele não é corno minha gente vou dar a minha opinião tá? em relação ao vamos começar pelo marido né? vamos começar pelo marido que eu acho que é a vítima maior disso tudo aí porque vocês já imaginaram o cara tá lá calmo sereno e tranquilo plena paz e santo gozo como diz a minha amiga Elaine namastê flor de lotes daqui a pouco o cara se dá conta da mulher dele dentro do carro da família coisando com o mendigo né? que já sai da lógica coisando com o mendigo e daqui a pouco o homem vira meme no Brasil inteiro não faço não viu? não faço não aí já tô falando do cara porque o cara deu um abraço bem forte lá no mendigo e fez uns tatuagens na cara dele meu gente vamos se colocar no lado do homem o cara não sabia de nada com coisa nenhuma do que tava correndo ali o que é qual era a informação que ele tinha a mulher dele dentro de um carro com um homem estranho coisando lá qual é a primeira coisa que vai vir na mente de uma pessoa que aquela mulher estava sendo vítima de um forçamento né? isso é a primeira coisa que vem na mente é a primeira coisa que vem na mente seguindo a lógica é a primeira coisa que vem à mente e se ele viu aquela cena pensou que a mulher estava sendo forçada qual era a reação comum que aquele homem iria ter não era de salvar proteger a mulher dele não? ou vocês acham que ele iria bater lá no ouvido do carro e perguntar então tem espaço pra mim também? não né mesmo gente? não então por mais que ele tenha dado um abraço no mendigo e deixou o cara bem abraçadinho com as tatuagens na cara mas isso aí teria sido a reação de qualquer pessoa de qualquer marido que tivesse visto a esposa naquele cenário ali ponto final agora claro ele vai responder os processos da vida? provavelmente sim mas enfim eu não condeno o cara pela reação que ele teve não não condeno vamos pro mendigo gente o mendigo tem nada a perder ele não tem absolutamente nada a perder né o cara tá lá numa situação de rua vulnerável tem mais nada a perder o que vier pra ele é lucro então se colou a história da mulher pra querer fazer uma caridade a ele né fazer outro tipo de caridade pra ele tanto faz pra ele tanto faz ele não tem nada a perder vamos pra mulher? bora minha gente há quem diga que a mulher tem um fetiche tudo bem eu sei que fetiches existem mas assim até o fetiche ele tem que seguir uma linha racional né embora alguns fetiches estão meio fora da casinha mas enfim ainda assim até os fora da casinha tem que ser um fora da casinha seguindo uma certa racionalidade tem que ter uma margem de razão ali qual é o sentido onde é que tu pode botar algo racional aí na mulher que pega um um camarada numa situação de rua eu não tô menosprezando o cara por ele estar numa situação de rua não mas vamos ser preto petróleo no branco com o alvo máscara neve o cara numa situação de rua higiene pessoal provavelmente deve ter passado lá longe lá longe do cara né aí assim eu imagino que o cara deveria ter mau hálito porque claro o cara não tem como fazer higiene bucal então o mau hálito ali tava sambando na cara da sociedade a higiene pessoal se é que vocês me entendem deveria estar assim de uma forma assim uma calamidade pública né porque o cara vive numa condição que ele não tem condições de manter higiene pessoal dele em dias tudo brintinho arrumadinho talalá talalá aí assim não faz sentido a mulher parar e pensar assim não eu quero coisar com o mendigo eu quero beijar o cara que ele deve tá com o mau hálito do cacete desculpa aí o alemão eu quero coisar com o cara que os documentos dele os países baixos dele deve estar daquele jeito que vocês devem mas não é quero isso não meu gente ninguém são consciência iria querer isso não e outra ainda que fosse o fetiche da mulher vai que que ela quisesse se relacionar coisar com o mendigo qual seria o mais lógico essa mulher parar no meio da rua dentro de um carro eu acho que em sã consciência ainda se ela tivesse esse tipo de fetiche ela iria na sei lá né iria pra um hotel com M pra pelo menos dar um trato no cara antes de coisar antes da brincadeira mas não faz sentido em outra tem um áudio por aí vocês devem ter visto que ela explica o que teve o que não teve como é que foi como é que não foi e a mulher fala que a sogra plantou a dúvida na mente dela e aí depois ela foi pra pra uma rodoviária se não me engano chegou na rodoviária não viu o mendigo e aí ela baixou a cabeça pegou o celular entrou lá no youtube em um em um canal de um coach aí um pastor coach que na pregação o pastor coach dizia que não não deixe ninguém é te enganar e botar dúvidas no teu propósito é porque era um propósito 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 e basear em sei lá o que que a mulher botou na cabeça que o propósito dela era coisar era se encontrar com o mendigo gente isso não faz sentido por mais fetiche que ela tenha isso não faz sentido e o pior é nada assim que lascou tudo é que ela fala que quando o mendigo chegou que botou lá dentro do carro que o mendigo disse que ela disse assim ah vamos brincar vamos brincar tá beleza vamos brincar e aí ela fala que tinha hora que ela via Deus no mendigo e tinha hora que ela via o o o marido barra namorada tem hora tem hora que ela via o marido barra namorado sei lá de relacionamento que eles tinham ela via o o cara no mendigo ora via Deus ora via o o namorado marido não sei minha gente isso não faz sentido ao meu ver a mulher surtou lindo mas ela surtou legal vamos falar da sogra ninguém falou da sogra ainda eu não quero botar a culpa na sogra não eu não quero botar a culpa na sogra mas assim partindo do momento que no primeiro episódio o mendigo pediu um beijo e ela deu ela deixou que o mendigo a beijasse isso na frente da sogra e na frente da filha qualquer pessoa em sua consciência já teria visto que o parafuso da mulher estava meio solto então com a era da sogra ficar por ali ficar né sei lá na hora que a mulher falou para a sogra fica aí com a menina que eu vou ali a sogra deveria ter feito alguma coisa para impedir a mulher de ter ido porque só o fato de ela ter permitido que o o cara lá o mendigo a beijasse já está totalmente fora da margem do bom senso a partir dali tu já via que a mulher já estava começando a surtar e pronto e o marido da mulher ele fez um vídeo ele postou um vídeo vocês já devem ter visto por aí falando que as pessoas estão inventando coisa e que não foi bem assim não foi bem assado porque não foi cru porque foi cozido e segundo ele a mulher está internada em uma clínica para apertar o parafuso bom ao meu ver essa mulher surtou ela surtou tá porque não existe essa de uma pessoa em sã consciência por mais fetiche que ela tenha mas fazer isso que a mulher fez de pegar o mendigo e botar dentro do carro no meio da rua assim do nada e outra o mendigo pediu um beijo a ela e ela permitiu na frente da sogra uma pessoa normal não vai agir desta forma minha gente não tem como não tem agora o pior de tudo é porque assim na nessa nossa realidade as os eventos as coisas que acontecem viralizam viralizam na velocidade da luz então assim né isso não no meu tempo não ocorria no meu tempo esse episódio aí ocorreria e muito mal as pessoas da rua de onde ocorreu ficariam sabendo hoje em dia tá o mundo inteiro sabendo o Brasil inteiro sabendo aí daqui e assim né o povo não perdoa não o povo não perdoa até que esteja aí fazendo brincadeira fazendo meme tirando gracinha assim é gostoso de fazer gracinha com a com a derrota dos outros né é legal é muito gostosinho agora se coloquem na pele do marido da mulher que não sei eu posso estar errada mas até então ele é quem tá se lascando mais ainda porque a mulher na minha concepção tá surtada ela tá entendendo nada com coisa nenhuma então ela por enquanto tá surtadinha ela não sabe nada do que tá havendo vai saber depois que apertar o parafuso que o juiz voltar aí tudo bem mas por hora ela tá surtada o mendigo virou herói né porque vocês já imaginaram o marido dela todo bombadão todo bonitão todo o shape em dias foi trocado por um cara feio mal arrumado possivelmente fedorento então o mendigo virou nossa o herói agora o marido da mulher virou o que? virou o corno virou enfim tudo que não presta então eu sinceramente eu fico com pena dele porque ele coitado daqui que venha outro escândalo e que esse dele seja esquecido já demorou um bocadinho viu já demorou um bocado daqui que eles consigam voltar a vida normal se é que vão conseguir voltar a vida normal vai demorar um pouquinho tá mas me falem aí vocês o que vocês acham disso vocês acham que a mulher tá surtada ou ela tá pagando de doida vocês acham que o marido tá querendo esconder alguma coisa conta aí qual é a opinião de vocês a respeito disso vamos embora vejo vocês lá nos comentários e no vídeo da manhã tchau tchau